Oi gente, hoje é sábado, mais um dia, vamos lá, com o dedinho, o like arrastar, vocês não pagam nada, o like é de graça, então assim, o like vai me fortalecer o meu canal a crescer, então assim, dá aquele like puxado, comenta, compartilha, se inscreva, e pra você que tá chegando no meu canal agora, ou ao nosso canal, seja bem-vindo, aqui é um canal de rotina, onde eu gravo na rua, dentro de casa, receitas, novidades, amanhã vai ter receita, amanhã é domingo, vou trabalhar amanhã pra vocês, então assim, seja bem-vindo ao meu canal, o nosso canal, meu nome é Sara, sou de Porto Alegre, então assim, seja bem-vindo ao meu canal, e dá aquele like puxado, né gente, que hoje é sábado, hoje é corrido, eu vou tentar gravar alguma coisa pra vocês agora, de amanhã cedo, pra editar o vídeo pra dia tarde, então assim, se inscreva, compartilhe com vizinho, com amigos, parentes, né, e dá aquele like puxado, me ajudem, né, me ajuda o canal a crescer, fortalecer o canal, hoje não tenho muito tempo pra falar muita coisa, que hoje é corrido, então assim, gratidão pra você estar aqui no nosso canal, que sem vocês o canal não existe, muito obrigada, e não esquece de ativar o sininho, ó, ó o sininho, o sininho, ó, aqui ó, ó gente, o sininho, ó, fiz uma volta tremenda pra vocês verem o sininho, né, então, não mereça, gente, esse YouTube de baixa renda, YouTube de baixa renda, num corredor velho, numa parede velha, então assim, ajude a YouTube de baixa renda a crescer, gente, por favor, ajudem, dá aquele like, comenta e compartilha, um bom dia, e até o vídeo, né, espero que vocês gostem do vídeo, compartilhe, se inscreva e comenta embaixo do vídeo, tá bom? Tchau, um bom sábado pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um, 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 um Um, 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 um Amém Tchau Tchau